Moça donzela, não renego um bom coco Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha Num coco toco, quem tem muito e acha pouco É rala rala que se educa a molhadinha Moça donzela, não renego um bom coco Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha Num coco toco, quem tem muito e acha pouco É rala rala que se educa a molhadinha Se tu não peca, meu bem, cai a peteca neném Vira a polícia da xereca da vizinha Se tu se guarda e não tem, tá encruada Que nem ovo no cu da galinha Não tem cinismo que diz, entra a santa e a meretriz Chamo da forma com que as duas te arreganha Eu só me queixo se cria a teia de aranha Quem nega tá de manha, ou faz pouco que gozou No dia em que eu casei de fogo, meu marido Era virgem no ouvido e eu lhe nunca reclamou Pra ser sincera, eu acho que isso interfacilitou Moça Não tem cinismo que diz, entra a santa e a meretriz Obrigado.